Vamos lá pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Opinião Investimentos, hoje é dia de falar sobre o IRDM11, relatório gerencial de janeiro de 2023. Interessante que é um fundo que investe em CRI, Certificados Recebíveis Imobiliários, mas também aqui outros ativos também. Então também pode ser um fundo híbrido, então a gente pode, ele pode aqui, letras, créditos imobiliários, na verdade ele é fundo de papel mesmo, mas aqui não está, a princípio não está falando que ele pode investir em outros fundos imobiliários. Então ele é um fundo de papel mesmo. Dá uma olhada logo no preço, já tem outros vídeos aqui, IRDM11, vou deixar dois deles na tela final. Mas a gente tem sempre que estar atualizando aqui, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, nem de compra, nem de venda. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações, se tiver dúvida, qualquer elogio, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. E dividend yield, eu fiz no vídeo anterior a esse, no VRTA, o que acontece? Dividend yield está explodindo nos fundos imobiliários de papel, de boa qualidade também. Cuidado, dividend yield é uma coisa que chama a atenção, você olha, opa, dividend yield está quase 15, agora eu vou olhar outras coisas. O que está acontecendo com o dividendo de preço? Pegamos aqui desde 2018, ele é desde 2018, subiu, 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 caiu, caiu, caiu aqui, subiu até, subiu até 2021. Na verdade, aqui está até difícil de pegar aqui, fevereiro de 2021, chegou a 157 reais, todo mundo queria comprar IRDM, né? Mas vamos dar uma olhada, olha aqui como ficou a mínima em 52 semanas, 88 reais, valor atual, isso muda todo dia, mas tudo bem, está aqui abaixo de 90 reais ainda. Um PVP de 0.97, é aí que eu quero chamar atenção para vocês, é um fundo de papel que tem 279 mil cotistas, isso porque eles fazem emissões restritas, só para quem é qualificado ou já é cotista, então isso força, entre aspas, né? Ninguém é obrigado a comprar, mas para você participar das emissões do IRDM, isso é cotista, mas para você ter ali o seu direito de preferência. Então, na verdade, quem gosta do IRDM, e é realmente um fundo de excelente qualidade, eu olho esse 0.97 aqui, com certeza vai cair mais, pode que eu posso queimar minha língua mais. Em 2023, pode chegar em 87, 86, 85, pode chegar, mas, sem dúvida, esse PVP de 0.97 está muito bom, porque, olhando no Fundamentos, eu adoro o site fundamentos.com.br, IRDM11, patrimônio líquido e valor de mercado. Uma olhada aqui, desde, fica difícil pegar aqui, mas, desde mais ou menos, o valor de mercado aqui, já em novembro de 2022, dezembro de 2022, o valor de mercado aqui, o negociado em bolsa, é mais barato que o patrimônio líquido, patrimônio líquido é essa piscina azul aqui. Esse gráfico é muito bom, se for dar uma olhada aqui, melhor visualizado, desde 2019, linha verde, é aquilo que é negociado. Bolsa está acima do patrimônio líquido dessa piscina azul, ou seja, você estava sempre pagando mais caro. Toda hora que você começa a estar pagando mais caro, e agora, coisa inverteu. O SELIC é alta, responsabilidade fiscal, o mundo de recessão, 2023, o pessoal está querendo ser mais conservador, vendendo suas cotas, tudo. O VRT é falando a mesma coisa, provavelmente o outro que for fazer, o papel você mesmo só está vendendo e alocando ali no Tesouro SELIC, eu acho um erro, você também deve investir no Tesouro SELIC, mas aproveitar essa janela de oportunidade aqui é muito bom. Fevereiro de 2022, desempenho no mercado secundário, cota só caindo. Por isso que o dividimento de nível de ficar alto, como o valor da cota não desceu tanto assim, o dividendo pago por cota está mais ou menos o mesmo, o valor da cota. Na verdade foi o que caiu, na verdade por ser uma fórmula, uma porcentagem de dividend yield, ele acaba explodindo. Com relação ao patrimônio, carteira do fundo, tem umas aqui 5% do fundo soberano, que é o Tesouro Nacional. E após isso, eu sei que está ruim para você olhar no celular aí, mas acredito no que eu estou falando, fora isso não tem nenhum CRI aqui que nem chegue. O que mais tem é 2,5%, 2,48%. Essa aqui é uma diversificação absurda. O Tesouro Nacional não pode dar pau, porque ele imprime dinheiro para pagar, gera inflação para os outros. Mas quem tem algum dinheirinho, gera inflação para todo mundo, na verdade, mas quem tem um dinheirinho acaba se beneficiando. Se você evolua, der pau, você vai estar perdendo 2,5% só da receita. Isso aqui é bastante tranquilo, vários abaixo ainda, tem 1%. Ele tem aqui uma merra de outros FIIs, tem 5 FIIs aqui, só uma pouquinha coisa aqui. Vários desses aqui a gente não tem acesso, né? Na verdade, esse FII, FII RF, FII de renda FII. Na verdade, ele tem sim, eu falei que ele não podia ter FIIs lá, mas tem bastante aqui. Inclusive, quase 23% do patrimônio, mas também bastante diversificado. Deva11 aqui, Deva11, provavelmente ele está acreditando em Deva11. RB, HY, HCTR, pessoa reclama. Esse aqui, a Deva1 está caindo, está pagando pouco, HCTR está pagando pouco, tudo barato. O pessoal está, mantém, pelo menos mantém isso aí na carteira. Distribuição, uma parte CRI, nós temos FIIs, 22% de FIIs. E FII, renda fixa aqui, não sei muito bem o que é isso, mas 5%. Caixa, bastante diversificado também em setores aqui. Eu citei prédio. Ele fala sobre as movimentações, mas vamos dar uma olhada aqui. Receita de ativos, caixa. De agosto, caiu pra caramba em setembro, outubro, novembro, por causa da deflação. Dezembro, já voltou ao normal, mas veja que em janeiro de 2023, 37 milhões. Já está longe dos 45 milhões da receita. Em agosto, com o tempo, com a inflação aumentando, que é tendência, porque senão o dividendo acaba não aumentando. A gente pagava 1,26, 1,32, 1,28, 1,18, 1,22. Hoje tem uma queda abrupta para 85, 78, 70. E agora, a princípio, em fevereiro, pagou 0,94. A coisa está mais ou menos aí voltando ao normal. Esperamos que nos próximos meses, realmente, a coisa fique mais tranquila. Como eu falei, olha esse gráfico lindo aí, dividend yield. Desde março de 2021, que só sobe. Dividendo é dividendo pago sobre o valor da cota. O valor da cota caiu pra caramba, o dividendo caiu também, mas o valor da cota caiu muito mais, proporcionalmente muito mais, o que faz com essa fração, essa porcentagem exploda. Mas você não vai investir por causa disso. Pode investir porque é bem diversificado, a cota está barata, porque a gestão é boa, mas não por causa do dividendo. Beleza, pessoal? Você já deve estar vendo na tela final os últimos dois vídeos que eu fiz sobre o IRDM. Eu espero ver você, portanto, no próximo vídeo.